Oi, meu nome é Luziana Lully Brasil. Eu já ia dizer que o nome é Brasil, é triste. Meu nome é Luziana Lully Brasil e hoje eu vou falar para vocês sobre uma planta, uma hortaliça que parece com a cebola, mas não é. Pode ser da família, pode ser prima, mas não é. Ela foi levada da Palestina para a França, acho que na época medieval, não sei. Não sei em que época foi, porque também a história não é comigo. E eu conheci aqui no Canadá, está com uns dias aí, porque teve uma receita que uma sobrinha do meu marido, filha da minha querida cunhada, filha mais velha. Ela fez essa receita e eu gostei muito, eu pedi para ela a receita, só que ela me disse que não é para eu compartilhar a receita. Eu vou pedir depois para ela, para ver se eu posso fazer vídeo com a receita dela, a receita secret, porque essa história de receita secreta, ela não vai ser dona de um restaurante mesmo, então, enfim, pode ser, né? Lá no futuro, não sei. Lá ainda tem seus 30 e alguma coisa, ainda dá tempo, né? Então, nessa receita tem essa... é uma receita de depim, depim é aqueles molhos da gente pegar a bolacha e colocar o pão, molhar e comer, né? E aí, eu vi essa shallot em inglês, eu procurei em francês também, é xalote e em português é xalota ou xalota. Xalota, né? A parte comestível da planta é o bulbo, assim como a cebola e parece cebola. Vou mostrar para vocês agora, depois de tanto suspenso. Eu não abri o pacote ainda. Aí você vai dizer, é cebola... eu bem, mas eu achei, né? É cebola roxa, não é cebola roxa. E eu ainda não provei, como vocês podem ver, né? E tem o mesmo estilo da cebola, só que aí eu estava lendo qual a diferença dela e a cebola. Ela tem um gosto parecido com o alho, só que mais adocicado, segundo dizem, porque eu não comi. Enquanto a cebola tem o gosto da cebola que a gente conhece, né? Que é aquele meio ardidinho picando na língua. E pronto, assim, a gente não pode confundir com a cebola roxa também, que a cebola roxa é totalmente diferente dela. É maiorzinha, redondinha, é bem escura, né? Aí, vou ver se ela deixa eu publicar a receita aqui, usa essa xalota. Mas não adianta eu provar para mostrar para vocês, porque de qualquer jeito... Eu não sou fã de cebola, então, assim, cebola ou alho, o que seja, né? Embora o alho é bom para baixar, se eu não me engano, é para baixar a pressão. E para o... Vocês também vão olhar o livro de receita daquele livro das testemunhas de Jeová. É testemunha de Jeová, ou é adventista do sétimo dia, aquele... Plantas que curam. Vão lá, que lá tem plantas que curam, hortaliças que curam e frutas que curam. Vale a pena ler, eu sou católica, mas eu, minha mãe sempre tinha em casa, e hoje em dia eu não tenho, mas eu olho na internet, porque realmente funciona, porque as... Independente da religião, o conhecimento empírico, o que é o conhecimento empírico, você... Teste e funciona, e aí vai o médico, aparece lá, pega aquilo ali, leva para o estudo e prova que é verdade. Então, é provado, né? Cada... Tem um monte de coisa que é provado. Por exemplo, a carambola. A carambola pode ter suas propriedades boas, mas não podemos... Quem tem problema... Não podemos, não, porque eu não tenho problema no rim. Mas quem tem problema no rim, evite carambola, porque vai piorar. Mas, eu evito porque eu... Vai, né, que... Eu não sou... Eu não gosto mesmo de carambola. Carambola. Aqui ele chamou de star fruit. Fruta estrela, porque toda carambola tem uma forma de estrela. Então, é isso. Obrigada por ter assistido. Beijos. E fiquemos com Deus. É uma bobagem, mas é um conhecimento a mais pra gente, né? Então, beijos e fiquemos com Deus. Tudo de bom. Então, beijos e fiquemos com Deus.